Esquizofrenóias número 7 no ar e hoje o programa vai ser um pouco diferente. Eu trouxe até hoje pessoas que de alguma forma convivem com espectros de condições ou problemas relacionados à saúde mental e hoje eu trouxe um especialista porque a gente tem muita dúvida, todo mundo tem dúvida e é importante ter dúvida porque não sabemos nada e acho que a cada programa, a cada conversa que a gente tem a gente sempre abre novas perspectivas para um novo conhecimento. Hoje eu trouxe o doutor Paul Carduz, que ele é psicanalista. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Ele traz uma paz e a gente vai falar de... Eu recebi algumas dúvidas aqui, mas a dúvida mais recorrente, A dúvida que sempre norteia as conversas, eu acho que de qualquer pessoa que pense em procurar uma ajuda, seja de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um neurologista, é qual profissional eu procuro, porque são muitos profissionais e são muitos problemas. Eu queria que o doutor Paul explicasse de uma maneira bem branda a diferença de terapia para psicanálise, para psiquiatria, porque eu acho que foi a pergunta que mais mandaram aqui. Tá. Bem, é bem simples isso, né? A terapia geralmente tem como objetivo neutralizar e inoperar os sintomas. E fazendo isso, ela já se contenta. A psicanálise, ela já tem como objetivo em procurar a causa desses sintomas. Porque muitas vezes você neutraliza um sintoma rapidamente, com técnicas muito avançadas de psicoterapia ou até com medicações, mas como o conflito e a causa e a angústia que criou esse conflito e depois o conflito que criou o sintoma não foi devidamente tratada, essa angústia e esse conflito, eles ficam recalcados dentro de você. Então, eles precisam se expressar novamente e eles vão encontrar um outro sintoma ou vão se amplificar no mesmo sintoma e tornar o mesmo sintoma muito mais resistente ao novo tratamento ou investir em outro tipo de sintoma e ir deslocando de sintoma em sintoma, né? Então, uma angústia que não é tratada na infância devidamente, o que pode acontecer? Porque muitas vezes a própria infância faz com que desapareça aquela angústia, por N motivos. E os pais muitas vezes acham que, então, foi uma coisa passageira, que não era para dar tanta atenção para aquilo, porque é coisa que passa, mas não. Aquilo volta na adolescência e às vezes volta com mais resistência a um tratamento. Então, assim, a psicanálise, ela não vai se contentar em simplesmente suprimir o sintoma. Muitas vezes até nem ataca o sintoma diretamente para se usar dele como uma força para ir encontrar qual é a causa daquele sintoma. O que está acontecendo com aquela pessoa? Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho síndrome do pânico, daí eu te procuro e falo, olha, eu tenho síndrome do pânico. Você vai tentar cavucar ao máximo no meu histórico qual foi a origem e tratar a raiz do problema, não as minhas crises em si. Então, aí entra um pouco de bom senso com a angústia, um certo dosamento da angústia do paciente. Então, eu já tive muitos casos que vinham diagnosticados com síndrome do pânico e que, de fato, a pessoa estava sofrendo muito e, nesses casos, eu fiz opções de não indicar para uma medicação, mas atendê-lo, às vezes, duas, três vezes por dia. Nossa! De fazer um pacote com ele e fechar um pacote por mês onde ele pudesse vir quantas vezes fosse necessário. Então, ele estava passando mal, ele vinha. Eu tentava encaixá-lo no horário para ele poder. E isso tem resultados brilhantes, brilhantes. Primeiro, você não precisa internar, você não precisa dar medicação e o tratamento pela fala e fora. A pessoa se sente realmente acolhida nesse momento, no seu desespero, porque na hora que o pânico acontece, a sensação de desespero é muito grande, muito grande. Então, existem maneiras de se lidar com isso que são muito pouco usadas e pouco difundidas. Então, a população geral não conhece muito bem isso. Você pode ir no analista e, no momento de crise, você optar por ter essa opção de vir duas vezes no mesmo dia, ouvir todos os dias. Alguns casos você pode tratar três vezes por semana, duas vezes por semana. Ao invés de dar uma medicação. Mas, em alguns casos, às vezes, você precisa fazer uma medicação para ter uma medicação junto. Mas a maioria que eu atendi, na minha experiência, é quando eles aderiam a esse procedimento. Isso dava um alívio muito, muito grande. Tem uma relação muito estreita a precisar falar nesses casos. Querer falar, colocar em palavras aquilo que ele está sentindo. E se encontra alguém que, de verdade, de verdade, essa pessoa quer ouvir essa outra pessoa, isso acaba estabelecendo uma relação de confiança muito grande e de ter esperança em que aquilo vai melhorar. Então, ele até suporta o grande mal-estar. O mal-estar físico, né? O mal-estar físico, porque ele tem, ao mesmo tempo, confiança junto com esperança. E muita gente fala, Ah, eu faço análise há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos, eu fiz 3 meses de terapia. Existe uma média para a cura ou para alguma medida paliativa? Não existe. Não existe, porque o tempo é um tempo singular de cada sujeito. Mas, um problema que vem se cronificando ou vem de forma aguda, e mesmo que de forma aguda ele aconteça, ele não acontece do dia para a noite. Ele já vem dando sinais há muito tempo. Isso, uma coisa que levou uma vida para se constituir e se manifestar assim, não se tira rapidamente quando a gente leva a sério um ser humano. Esses tratamentos muito rápidos, a gente precisa, geralmente, desconfiar um pouco. Às vezes, é necessário que a pessoa se alivie do seu sofrimento. Então, o paciente, ele quer algo que seja o mais rápido possível. O analista também quer que seja o mais rápido possível. O terapeuta também, o psiquiatra também. Só que a gente tem que entender que, muitas vezes, tem coisas que se arrastaram durante uma vida inteira, e isso não vai ser dissolvido de uma hora para outra. Então, a médio, geralmente, a médio e longo prazo. O senhor é psicanalista há quantos anos? Há 30 anos. Há 30 anos. 31. 31 anos. É, quase a nossa idade. Hoje em dia, você acha que uma pessoa que te procura, ela quer uma cura para ontem, como a gente tem um celular e consegue tudo agora? Ou não? As pessoas entendem que o processo é mais longo, etc. Porque a gente vive um momento que tudo tem que ser muito instantâneo, né? Por exemplo, ai, tô triste, daí toma esse remédio. Ai, quero, por exemplo, eu tava falando fora do ar. Tem ginecologistas que receitam medicações antidepressivas para mulheres, sendo que elas não estão aptas a prescrever esse tipo de medicação. Mas, pra ter essa coisa mais, né, pontual, assim, ah, mas tá sofrendo? Toma, isso daqui é pra isso. Ah, você tá com medo disso? Toma, isso daqui é daquilo. Você acha que as pessoas, hoje em dia, elas procuram uma solução mais rápida? Olha, a minha experiência, ela me diz que as pessoas não são tão tontas. Não são tão tontas. A gente não deve subestimar os pacientes. Eles sabem muito bem que o que eles têm precisa de uma atenção profunda. Legal. Agora, eles, ao mesmo tempo, entram nesse jogo, nesse pacto com os médicos e com certas terapias e certas coisas que prometem tirá-lo daquele sofrimento. É um pacto inconsciente que se faz de fazer de conta que a coisa vai funcionar. Então, vai na ginecologista, a ginecologista não tem um preparo profundo em saúde mental para poder receitar uma medicação. Ela não sabe os efeitos que podem acontecer naquela pessoa. Sim. Então, é a... Mas a pessoa, ela é ela que é a responsável de aceitar aquela medicação. E ela sabe. Então, quando eu recebo, eu sempre tento levar em consideração que ela não é uma tonta. Ela sabe muito bem. Lá no fundo, ela sabe que ela precisa de uma atenção, que aquilo que ela tem... Ela sabe que vai levar tempo para ser tratado, mas que ela tentou desviar o máximo possível de ter que chegar e sentar e ir para um divã e levar tempo para se tratar. O divã... Ela tentou dar todas as voltas para ver se aquilo poderia ser solucionado de outro jeito. Então, quando eles chegam e se sentem realmente escutados, em geral, eles aderem ao tratamento. O divã... A minha experiência com o divã... Eu já tentei algumas vezes, psicanálise. Eu lembro... Acho que duas. E eu lembro que a única vez que eu tentei no divã, eu chorei copiosamente. Aquilo é tão simbólico, tão simbólico. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas aquilo me intimida... Eu sentava de frente para ele e... Daí um dia eu me senti à vontade, mas... Tão à vontade que eu me senti constrangida. E nunca mais voltei. E depois fui numa psicanalista que era de uma amiga minha, mas eu não gostei da pessoa. E para a minha amiga era excelente, etc. E nem era uma amiga tão próxima, porque não pode haver... Há tudo isso de... Se você trata a minha mãe, você não pode me tratar, porque eu vou contar uma versão do mesmo fato. Ou é lenda? Se é um familiar, eu procuro não atender. A não ser que eu esteja atendendo algum paciente que ele tenha um quadro de psicose e que precisa do atendimento familiar junto. Ou, se eu estou atendendo criança, eu preciso atender a família junto. Os pais, pelo menos. Você falou que muita gente... Que os pacientes não são bobos. Que os bons profissionais não subestimam a inteligência deles. Engraçado que o meu terapeuta já falou isso para mim. Eu me senti muito inteligente. E daí... Porque mesmo assim as pessoas demoram tanto para procurar ou elas entram no processo de negação e falam Não, não sou maluca. A gente está em 2018. Ou isso aqui é internet. Isso aqui a gente está em 2432. Eu não sei o que vai acontecer com esse áudio. Mas, por que você acha que em 2018 as pessoas ainda têm preconceito e ir a um analista, a um psicólogo, a um psiquiatra ainda tratam como meio que uma vergonha? Bem, em primeiro lugar, acho que porque mexe com a essência da própria neurose ou da psicose do sujeito, né? Que é de não aceitar que ele não consegue dar conta de si, né? Mas não é tão legal aceitar que a gente... Pois é, mas... Tão simples. Esse é um engano, né? No momento em que você aceita que não há uma garantia absoluta que você retém num conhecimento sobre si próprio e que você sempre precisa para se reconhecer como si próprio passar pelo outro Isso traz um prazer em viver muito grande, mas justamente o cara que está afetado por um tipo de estrutura dessa ele acha que isso é o horror absoluto que ele vai estar submisso ao outro completamente Você falou em neurose e psicose Qual é a diferença? Porque a gente tem toda uma... Sei lá... No dia a dia a gente fala Ah, você é bipolar Ah, você para de ser, sei lá... Borderline Como se fosse todas as palavras que entram no nosso vocabulário A gente nem sabe o que significa Mas que a gente sabe o que é hype Qual é a diferença de neurose e psicose? Bem, eu vou dar um... Existem diversos tipos de abordagens, né? Certo Então, se é um psiquiatra que está falando ele vai falar isso de acordo com a abordagem dele Então ele faz uma classificação muito específica E a gente tem que sempre tomar muito cuidado Eu falo isso para os meus alunos E a gente nunca entrar em discussões com outros saberes Porque muitas vezes esses outros saberes estão usando outros paradigmas Para se fazer essa leitura Então, nós, freudianos e lacanianos Usamos, geralmente, o paradigma da linguagem Como que aquele ser humano Ou seja, o que nos diferencia de qualquer outro ser? Fala, comunicação O fato que nós falamos E somos falados Mas nós falamos Então, nascemos potencialmente Como seres falantes Vamos desenvolver isso durante a vida Isso é condição sínico ou não É universal do ser humano Por isso somos humanos Porque somos dotados de linguagem Nós estamos submetidos a essa linguagem Quando nascemos, a linguagem já existe Vem do outro O outro nos presenteia É uma herança da humanidade Chamada cultura A cultura é isso, é a linguagem Só que essa linguagem O bebê, ele não recebe essa linguagem Com valor semântico da linguagem ainda Ela é em forma de discurso Ainda não Ele ouve só a lalação da linguagem Só o valor da musicalidade Só o valor da musicalidade Da palavra Então, ele não entende o que aquelas palavras estão querendo dizer Mas aquelas palavras estão contaminando aquele corpo E marcam aquele corpo E ele precisa se haver com isso Leva um tempo para ele conseguir Entrar no discurso dessa linguagem No momento que ele vai entrar no discurso dessa linguagem Ele é submetido às leis da própria linguagem A própria linguagem, ela já vem com leis Mas o bebê ainda não consegue lidar com elas Num certo momento A criança é submetida a essa lei E nesse momento específico Da estrutura da linguagem Que ele tem que se submeter a essa estrutura da linguagem Ele tem que entrar na sintaxe dessa linguagem Ele Entra de uma maneira ou de outra Se ele entrar de um jeito Ele vai para o lado da neurose Se ele entrar de outro Ele vai para o lado da psicose Então é como se Precisasse de um articulador lógico Para ele Poder lidar com essa linguagem De uma maneira Que reestruture o seu Mundo interno e externo Ao mesmo tempo Só que esse articulador lógico Pode ou não vir No momento lógico Daquela demanda Da criança Tem que se haver com essa linguagem Se esse articulador não vem Na hora certa Ele prescreve o tempo Aí não adianta mais Dali para frente A linguagem fica Sem esse articulador lógico Então o que que no momento De um acidente de percurso Que gere uma angústia violenta nele E que ele precisa recorrer Diante daquela angústia violenta A uma condição linguística Que ele encontre representações linguísticas Para nomear o que que de fato Ele está sentindo no corpo Ele não vai encontrar esse articulador Então o que ele vê O que ele escuta E o que ele sente Ele não consegue articular Como três coisas em uma Fica como se dissociado Ele sente uma coisa no corpo Que ele não encontra Palavras para Nomear aquilo E palavras que realmente Apazigam a angústia dele Isso não quer dizer Que no dia a dia Ele também não encontra Então é muito Às vezes é muito comum Você ver Por exemplo Você fala perante Uma pessoa Uma situação Que deixa Estressado O limite Que mexe com a questão dele Que angustia a questão dele Então ele fora dessa questão Ele pode trabalhar Pode fazer poesia Pode ser um grande compositor Pode ter uma capacidade criativa enorme Então a gente vê Grandes artistas Mas quando ele está submetido A uma tensão interna Violenta Ele se desestrutura Totalmente E aí O que que acontece Quando ele se desestrutura Vêm os delírios E as alucinações Ou então Na neurose Ele tem esse articulador Ele se desestrutura O neurótico é o paciente comum Eu que vou até Teoricamente Porque você não sabe O que que eu falo na minha terapia Não, não A maioria das pessoas Estão nesse Nesse quadro De neurose Então eles vão Eles têm Eles podem se desestruturar Mas eles encontram Um recurso E o recurso É o sintoma Não é um delírio Uma alucinação Sim Então eles não ficam Falando sozinhos Vozes Exatamente Não acham que são pessoas Eles até podem escutar vozes Mas eles sabem Que aquelas vozes São Da mente dele Ele sabe? Ele sabe E ele fala Estou enlouquecendo E ele procura uma análise Nesse momento Que ele perde o controle Ele é capaz Mas isso é enlouquecer? É É Então A gente tem que diferenciar O Lacan faz isso Muito bem Ele fala assim Uma coisa é a psicose Uma coisa é a neurose E outra coisa é enlouquecer Uma pessoa Normal Pode ter momentos de loucura O maior medo Submetido A Fora ser mendigo Todas as pessoas E o abandono É enlouquecer Sim Top 3 de medo Sim, sim Mendigo E é nesse momento Que quando a pessoa Você tem mais medo do que Ser mendigo Enlouquecer Ou Abandono Eu acho que eu tenho mais medo Do abandono Então, mas Justamente Nesse momento Mas o mendigo Ele rompe, né Então é uma enlouquecida De certa forma É É uma maneira De desagregar Né Dos laços sociais Né Tchau sistema Se bem que eu já trabalhei muito Com mendigos E Tanto na França Quanto aqui São Quadros um pouco diferentes Mas Às vezes O contexto social Que interessante isso Sim Ah, livro Você pode me indicar Eu não Mendigo-se pelo mundo Não, não, não Vamos fazer esse estudo É Boa ideia Vamos fazer Porque Eu nunca me acabei De ser nisso Que sei lá O contexto social O histórico Tem a ver Claro Por exemplo Alguma crise No mundo Na Síria Agora Pode estar produzindo Pessoas Moradoras de ruas Moradoras de ruas Diferentes Do Pensamentos Diferentes Do que vivem Essa realidade Brasil hoje Claro Ou Sei lá São Paulo Bahia Rio Grande do Sul Sim Nunca pensei Olha só A gente sempre pensa Em coisas novas Uma coisa que eu queria Saber Existe Essa Epidemia De suicídio Mesmo Ou É Uma Cobertura Mais Massificada Do assunto Que o senhor Também trabalha Com Com comunicação E etc Porque Há um tempo Atrás Os suicídios Não eram Noticiados Para não Eu não sei Como se chama Esse Você imitar O acontecimento Para não incentivar Tem um efeito De sugestionabilidade Boa Para você não ficar Sugestionado Sei lá Está na moda Por exemplo Acontece uma coisa Muito Absurda Sei lá Suzane Von Stoff Mata os pais Daí tem um Um boom De assassinato De pais Então o jornalismo Tem Ou tinha Uma Essa responsabilidade De não noticiar E etc Hoje você acha Com o advento Das redes sociais É Muito mais difícil Você esconder Tudo E E tratar De uma maneira Mais É Não menos Espetaculosa É Ou é O importante Para Para a gente Discutir A questão Da saúde Mental Olha Isso é uma Questão Paradoxal Sim Ao mesmo Tempo É necessário Que se fale Sim E ao mesmo Tempo Pode acontecer Que da maneira Que se fala Pode sim Às vezes Em certas Para certas As pessoas Que estão À beira De Fazer Um suicídio Eles se Precipitarem No suicídio Ou no homicídio Ou nas drogas Aumentar o número De drogas Eu me lembro muito Quando eu voltei Para o Brasil Me chamavam Para fazer Muitos trabalhos Sobre drogas Nas escolas E era Claro E já previsível Que poderia aumentar O número De uso de drogas Porque estavam Se fazendo trabalhos Para alunos Muito jovens Que a questão deles Nem era essa Você abriu Uma portinha Do interesse É E sem ser A questão dele Então aquilo Entrava de uma maneira Sem Sem ter uma questão Do jovem É porque você joga A mensagem Ela fica Você não sabe Como eu vou receber Como ele vai receber Isso Exatamente Então Uma mensagem Colocada De uma forma Muito Mal Colocada Ela pode Para certos Casos Onde A pessoa Está à beira Do suicídio E é muito Sugestionável Por Por razões De estrutura De um Eu Muito fragilizado Ele pode Escutar isso Como se fosse Uma alucinação Mandando ele Se matar Né Em outros casos Isso pode gerar Tanto Tanto Tanta Tanta desesperança No mundo Que a pessoa Se deprime Mais ainda Da maneira Que foi colocado Mas Em muitos Casos O fato De se falar É extremamente Positivo Que aquilo Possa ser falado Então Depende Como que é falado Pode ser tomado Então Essa questão Do suicídio Como epidemia Que você também Estava preocupada Com isso Se isso é Uma questão Cultural Nossa Social Nossa Do momento Do momento Isso já era Discutido pelo Freud O Freud falava Do suicídio No estudo secundário E ele Trabalhou isso Muito bem Mostrando que Nesse momento Do estudo secundário Para ele Seria o Ensino médio E a entrada Na faculdade O jovem Ainda Precisa De um arremate Final Na estrutura E esse arremate Final Seria assim A escola Ou início Da faculdade Antes da vida Adulta O jovem Espera Desses Modelos Os professores Os diretores Espera um modelo paterno Familiar Até o psicanalista Até o psicanalista Só que como Ele é tido Como um cliente Muitas vezes Isso na nossa sociedade Isso é muito forte Na escola particular O aluno é um cliente É um produto É um produto A ser vendido A educação é um produto É um produto A ser vendido Para um cliente Então Ele não tem esse modelo Não tem essa preocupação Com o modelo Uma continuidade Do modelo familiar Isso quebra Com uma estrutura social Então o aluno Ainda está fragilizado E ele é submetido A ideais Ligados A um sistema De produção Que ele vai ser Treinado ali Para chegar Ele não está Sendo escutado Nas suas necessidades Então se a educação Tem como objetivo Um prolongamento Da estrutura familiar E social Para que a pessoa Possa se formar Como um ser humano Ela perdeu totalmente Nesse momento Principalmente nesse momento É só a gente ver Como que uma criança Tem um enorme prazer De aprender a ler Quase todos E que de repente Eles não querem mais E ir para a escola Porque a escola Que no momento Que ele está Ensinando A aprender a ler E escrever Ela está Indo Confluindo Para os interesses Daquele ser humano De torná-lo Uma criança E um ser humano Sociável Poder ler Poder escrever E deixar alguma coisa Escrita para o outro Ler o que o outro escreveu Entrar no mundo Da comunicação com o outro No mundo da linguagem No mundo humano Mas em algum momento Aquilo fica insuportável Mas por quê? Porque se perde Não se tem mais Se educa Para o cara Passar no vestibular Não se educa mais Para que aquela pessoa Consiga resgatar Aquilo que os pais Não teriam As condições sociais De poder dar Então que os professores Da escola Poderiam De alguma maneira Dar Uma estrutura Para que aquela pessoa Pudesse conviver Com outros amigos Com outras pessoas Pudesse entrar na adolescência Com as manifestações sexuais Da adolescência E encarar isso Com normalidade E tratar isso Dentro da escola Isso não é tratado Então aí eu acho Que acaba O Freud vai Ser bastante claro Que tudo isso Leva ao empobrecimento Da função Familiar E a função paterna De acabar De ajudar A estruturação psíquica Do jovem E que ele fica Muito à mercê Joga Para a escola Fica muito à mercê Da desesperança social E aí pode dar Depressão mesmo E suicídios Ele é bem claro Isso Então é uma preocupação Uma discussão De 1910 Não é atual Não é uma coisa Que também A gente não tem Não está perto Da conclusão também Não, claro que não Mas A escola Poder seguir Um modelo De ajudar A fechar Certas questões Que os próprios pais Não poderiam Por estrutura Fechar Isso sim Poderia ser Algo muito benéfico Para a saúde mental Da população Olá, eu sou o Itor de Paula Eu sou um dos fundadores Do Overloader E eu estou aqui Para convidar você A ouvir os nossos podcasts O Bilheteria E o Mothership Bilheteria é um podcast No qual a gente comenta Sobre séries E filmes Coisas que a gente anda lendo Além de alguns outros eventos Que podem ter chamado Nossa atenção Enquanto o Mothership É um podcast de games No qual a gente comenta Sobre o que a gente anda jogando E alguns dos eventos Que aconteceram Na indústria de videogames Como um todo O Bilheteria sai Às quartas-feiras E o Mothership Sai às sextas-feiras Você pode encontrar Os podcasts Em qualquer app Que você ouve podcasts Ou no Spotify Ah, e você também Pode acompanhar A gravação dos dois podcasts No nosso canal do Youtube Que você encontra No youtube.com Bar Overloader Overloader É sim o E no final Half Death Ok Agora a gente vai Pro Broco De perguntas É Então Pessoas falaram Coisas Da vida E De uma maneira Muito superficial E É Deixa eu ver se a pessoa Quer se identificar Tem uma coisa Muito curiosa A gente já Gravou seis episódios E Muita gente Não quer se identificar Voltamos Aquele assunto Como É Eu acho que É uma maneira Do Como você não Tem controle Você fala Eu perdi Eu perdi Eu Estou procurando Ajuda Seja num programa De rádio Num podcast Num psicanalista Num psicólogo Eu vou ter Que precisar De outrem É Daí lida Com a vergonha Né E a vergonha É um sentimento Que Eu acho que a gente Precisa trabalhar Melhor Eu não sei como Mas É Me deixa também triste A Essa Essa A necessidade Das pessoas Não Falar Não fala o meu nome Porque Sabe Eu não Quero assumir Que eu sofro É Aqui uma pessoa O Deixa eu ver Tá O Gustavo Fala que Ele gostaria De um tema Para o programa Como lidar Com uma pessoa Com um transtorno Ele Ele tem Os problemas Dele Ansiedade Os problemas Dele Ótimo Ele tem Ansiedade Diagnosticada Ele trata Com um psicanalista E etc Ele tá muito bem E Só que agora Ele namora Com uma Uma menina Que tem Uma depressão E ele tenta Convencê-la A ir a um psicólogo Psicanalista Psiquiatra Qualquer coisa Mas ela se recusa É Ele queria Ele queria Saber Como convencer A pessoa Existe isso Ou uma pessoa Sabe o seu momento Ou você vai Obrigar Levar Porque Sei lá Se a pessoa tá numa depressão Profunda Você A família tem que Fazer alguma coisa Né Sim Claro É a tendência Da família Querer ajudar Do namorado Também Querer ajudar Porque ele também Ele Ele vai Psicanalista E etc Ele sabe Quanto isso é bom Mas ela Ela resiste É difícil Sim Muito difícil Mas assim Geralmente isso Passa não pela palavra Falada no sentido Blá 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 De conselho Atitude Ele mostra como ele tá legal Exatamente Como ele Como ele Mostra as evoluções Talvez ele Conseguindo Entender um pouco Qual é o sofrimento Dela em questão Pode abrir Um espaço Pra ela mesma Se sentir escutada Por ele E daí sim Ela querer ser escutada Por outra pessoa Empatia Né É uma palavra Bem legal Da moda É Com certeza Com certeza Porque Como eu te disse No começo Né As pessoas Não são tolas Ela sabe Que ela tá deprimida Ela sabe Que ela não tá conseguindo Ela sabe Que se ela continuar assim Ela vai afundar Cada vez mais Então não adianta Ficar dando Conselhos E conselhos Se o conselho Cedeu Uma vez Duas E não entrou É porque é de outra ordem Outra metodologia Ela precisa ser escutada Talvez ela vai ser Mobilizada Sendo escutada No seu sofrimento Muito legal Aqui tem outra pessoa Que não quer se identificar Ele fala que Que ele tem problema É Ele tem problema Com ansiedade e depressão E há alguns dias Tem muito sono Ele tem uma autoestima Muito baixa E E muitas vezes Ele fica muito ansioso Até aí Normal Porém Fumo maconha Há alguns anos E penso Se é a erva Que está fazendo Que está me fazendo mal A maconha Ela 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 depressora Não sei se é essa palavra Mas ela deprime Pode causar Em alguns Algumas pessoas Um efeito assim Principalmente quando a pessoa Já tem uma tendência A isso E pode até Em certas pessoas Que tem essa tendência Dar uma apaziguada Na ansiedade E a ansiedade Diminuiu Os efeitos Ditos De depressão Porque a gente tem que Tomar muito cuidado Com esse diagnóstico De depressão Tudo vira depressão Tudo vira ansiedade Se perde a palavra Angústia Sim Se perde a palavra Chamada tédio Que muitas vezes É confundido Com depressão E que O tratamento É completamente diferente Vigou com a namorada Mas não é depressão É tristeza É tristeza Então O mais importante Da pergunta dele É que ele se interrogou Se que a maconha Pode estar fazendo esse mal Nossa Esse aqui É uma pessoa que Ele contou a vida dele E Como o senhor mesmo fala Desculpa Às vezes eu te chamo de senhor De você Eu não sei Do jeito que você quiser Ele conta a vida dele Basicamente Ele pediu demissão Hoje No dia que ele escreveu E as pessoas Só querem falar Né E isso é interessante Porque ele poderia Ter falado isso Para um amigo Etc Ele está falando De uma pessoa Totalmente desconhecida E Isso talvez seja a cura Pela palavra Pela troca Ele sabe Que a gente vai ler E de algum momento A gente vai se importar E Sei lá As pessoas só querem ser ouvidas Né Por que você acha Que as pessoas Não ouvem mais as outras Me explica isso Doutor Olha Eu acho que As pessoas Sempre Não ouviram Muito As outras Né Sempre foi uma Tanto é que A psicanálise Nasce nesse momento Histórico Né Uma maneira de Escutar o próximo A importância De escutar E a importância De falar Né Só se fala Para quem escuta Né Então O E só se escuta Quando você Realmente Deu o lugar A palavra Para aquele sujeito Você não está esperando Que ele fale O que você Quer escutar Então Aí tem escuta Quando você De fato Dá a palavra Dá o lugar Da palavra Aquele sujeito Então É O exemplo Aí Né Da pessoa Que está Falando Aí Realmente Né As pessoas Precisam Né Falar Então A psicanálise Traz essa Coisa Muito importante Né De que O psicanalista Não é aquele Que dá as melhores Respostas Mas Principalmente Aquele que Faz as boas Perguntas Para Fazer com que A pessoa Possa falar O que tem Que ser falado Dela Né Porque a pessoa Precisa falar Então é muito comum Às vezes Nós como psicanalista Acontecer Né Numa festa Tal Tal A pessoa A pessoa Conta Te conta Me conta Olha Eu tive um sonho Você podia interpretar O sonho É Mas eu sonhei isso Sonhei aquilo Sonhei aquilo Outro E não sei o que E tal E aí Você Olha Com aquela cara De psicanalista Por favor Claro Na festa E você olha Com seu caderninho Molequino Se você é um jovem Analista Pode cair no erro De querer já Dar todas as respostas E aí você se dá conta Que ela nem vai escutar O que você está falando Ela só queria Mesmo que alguém Escutasse Que ela Né O sonho dela Depois de um tempo A gente sabe Que a pessoa É Numa situação Dessa Ela É importante que Ela não Não se sinta Interpretada No sentido De que o outro Está dando uma resposta Que isso aqui Significa isso Que significa aquilo Mas que abra Né Dentro daquele sonho Que foi contado Quais são as questões Dela No sonho Né Então É Por quê? Porque ela precisa falar Porque nós somos seres falantes E quanto mais Nós estivermos numa posição De sermos seres falados E que muitas vezes O trabalho A escola Como eu vinha Dizendo Exige que você reproduza O que o outro falou Exige que você reproduza As ordens Do patrão O que o outro falou Você tem um sério problema Que você passa boa parte Do seu dia Sem ser um ser falante Que você possa falar Então a psicanálise Trouxe essa dimensão Da importância Do ser falante Que o ser só aparece Enquanto ser falante Olha Eu sou bem Então você se constitui Eu sou depressiva Eu já falo Nossa que coisa horrível Né Precisou existir um profissional Minha perspecção negativa Precisou existir um profissional Para que as pessoas Se tornem Se tornarem Ouvidas Porque ninguém se interessa Né Sim E também tem aquele Outro problema Você vai me contar Uma coisa Eu vou esperar Só sua brecha Para te contar A minha coisa E a gente Nunca vai conversar A gente só vai ficar Contando, contando, contando E não há uma troca Isso Isso também é um problema É um problema Desse momento atual Ou é também Não Sempre houve isso Ai que horrível Sempre houve essa Essa tendência Do ser humano De uma relação De eu para eu Né É de um tempo para cá Principalmente Depois do iluminismo Que daí vem a psicanálise E tudo mais Que começa esse movimento Da importância De cada um Poder falar O que realmente pensa Né Não ser falado pela igreja Não ser falado pelo social Sim, falar para alguém Mas que cada um fale Por si E se responsabilize Por si Pela sua Posição na fala Como ser falante E as pessoas Precisam disso Porque Falar por si É um risco Muito grande Eu tinha uma técnica E a tendência Isso é errado Doutor O momento Da minha vida Era muito triste Eu voltava da faculdade Chorando Assim Depressiva mesmo Chorando mesmo Uma depressão Bem pesada Eu começava a contar Minha vida Para qualquer Pessoa E eu nunca percebi Que aquilo Era Que Eu realmente Precisava desabafar Mas eu não falava Com os meus amigos Porque eu achava Que eles estavam Me julgando Que aquela fase Que você acha Que isso é louco E etc Daí eu comecei a falar Ah, eu sinto medo De tomar banho E lá E daí eu falava assim Eu nunca vou resolver Essa pessoa Então eu posso Falar todas as coisas Muito horrorosas Com ela Pra ela Que eu vou ser Que eu vou Que só vai sair Aquilo de mim Mas eu nunca tinha Conectado com isso Que eu só precisava Falar pra alguém E E Mas isso Eu também Fico muito triste Com a questão Do amigo O amigo É sempre amigo Amigo é legal Você vai pra balada Você quer tomar brejo Fuma um beck Pá Mas O amigo Também tem isso Ele Ele opina Ele opina E você fala assim Ai Em algum momento Você fala Puta, eu tô triste demais Pô, você não tá triste Olha só Poxa, eu que tô Né Sabe Então É Às vezes Muita gente fala assim Ah, isso aqui Você precisa de um psicólogo Precisa de um terapeuta Alguma coisa assim Não, você só precisa Conversar com alguém Mas as pessoas Não Elas não querem conversar E muito mais ainda Além de Não querer Às vezes não estão preparadas Pra ter uma real conversa Nesse nível Vamos ser amigo? Vamos Qual o seu signo? Sagittário É muito livre É um signo muito livre Ó, resumindo aqui Ele contou a vida dele Isso aqui é pediu Ele falou muito mal do chefe Pediu demissão No dia que ele escreveu o e-mail Queria saber Queria saber Do doutor Como lidar com o abuso moral No trabalho E se tem alguma dica Pra poder ganhar dinheiro Sem ter que vender Sem ter que se vender A ponto de perder A sua humanidade Por mero Dois mil reais Por mês Cara Eu vou respondendo Doutora Eu estava muito revoltado Nesse dia Eu não sei como você está hoje Mas parabéns Pela sua decisão De 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 Interromper Esse período Tão horrível Da sua vida Que Que foi trabalhar Com essa pessoa E etc Espero que minha dúvida Esteja clara Eu não estou Eu não estou bem Hoje pra escrever Mas fiz questão De mandar esse e-mail Obrigado por ler Coraçãozinho É isso Alguma Alguma dica Pra ganhar dinheiro Olha Em geral Em geral O que a gente Acompanha Na clínica É que As dificuldades De ganhar dinheiro Estão Diretamente Relacionadas A um sentimento De vergonha E um sentimento De culpa Fale mais Sobre isso Porque É Ganhar dinheiro Pode ser Hoje Uma coisa Que pra certos Nichos Culturais É muito legal Mas pra outros É como se você Tivesse Como ele disse Usurpando Do outro Tirando do outro Agora Aquela culpa A culpa Judaico Cristã Isso Exatamente E a gente Carrega isso Dentro da gente E muitas vezes A gente Acaba armando Armadilhas Indiretas Um sistema De autopunição Que não permite Você ganhar a vida Então eu estou falando Assim Não é ficar milionário Mas é ganhar a vida Dignamente E tem pessoas Que É nítido Que Vão Montar um esquema Onde eles vão dar Sempre um tiro No pé A hora que eles vão conseguir Alcançar O auge Do seu potencial De trabalho Ou eles se burlam Também Logo no começo Não estudam Que tem que estudar Não se preparam Como tem que Se preparar Arrumam problemas Relacionais Dentro do trabalho Não consegue Ter uma relação Boa Com os chefes Então a questão Com a liderança É uma questão difícil E muitas vezes O que está De pano de fundo Aí É um sentimento